Música Olá, eu sou Leuzardo, e sou atrapalhado em uma ação de ensino para as minhas ideias de estabelecimento. O trabalho é tentar identificar todos os nossos comportamentos, estabelecimentos em diferentes cidades, e verificar se eles são dependentes de quatro locais. Então, dá isso para a distribuição dos dados, para a deficiência de serviços. Então, a partir disso, nós geramos aplicamento em séries naturais, e em destaque como nós, são os comportamentos diferentes, uma categoria que pode apresentar em um determinado caso de dinheiro que muda, ou pode se muda. Então, a partir disso, nós geramos outras áreas, como por exemplo, tentar identificar uma categoria similar a outra, onde nós geramos a gente, porque a categoria são de bares, ou artes, 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 ou artes similares, em diversas cidades que eu mostro. Além disso, nós geramos, além disso, o comportamento, que ajudaram, como um país, que é forte, na capacidade desse país. O comportamento comья, mais uma das cinco e mais profissionais, 2IX4 de julho, e do governo do Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Atlants, o Brasil, o Brasil, o Brasil, sabe um governo militar, se descobriACH e quem quer, por e-mail para a força. A maioria dos países apresentam um comportamento que foi no parque de dois países, no final do ano. Cheguei atualmente no jazim para rir por todos, que estão no almoço, enquanto no estado de rio, durante o ano. Então, a partir disso, vai encolher a categoria do estabelecimento da asma do seu comportamento. Nós decidimos atingir uma floresta de dinheiro totalmente. Então, a conclusão do nosso trabalho foi que existem padrões de comportamento em cidades de um mesmo país e que, a partir disso, vai conseguir ocupar as cidades de um país em relação ao outro, de acordo com o seu comportamento de mensagem.